Bom dia! Começa agora a primeira edição do telejornal Quero Meu Carro de Volta, um programa dedicado a ajudar as vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o Brasil. Acompanhe as principais notícias. Conheça a história que deu origem ao jornal Quero Meu Carro de Volta. Veja as orientações de um especialista no quadro Dicas de Segurança. Teve seu carro roubado ou furtado em estacionamento? Conheça seus direitos. Este telejornal surgiu após a criação do site Quero Meu Carro de Volta, ideia do estudante Kleber Karpov. Conheça a história. No dia 26 de junho de 2012, o estudante de jornalismo Kleber Karpov teve uma surpresa desagradável. Ao sair da faculdade, viu que a caminhonete dele havia sido furtada. Dois meses depois, foi lançado o site Quero Meu Carro de Volta, com grande repercussão na imprensa. Buscando na internet informações e a partir do momento que eu vi que as vítimas não tinham nenhum tipo de solução na rede que desse amparo, que permitisse tentar localizar o veículo roubado, sendo eu um profissional de tecnologia da informação, eu falei, bom, eu acho que é um caminho interessante, pode me ajudar, pode me beneficiar, assim como pode beneficiar milhares de vítimas do país inteiro. Há pouco mais de um ano no ar, o site Quero Meu Carro de Volta já tem usuários em todo o país. E não é por acaso. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos últimos oito anos, a média de furtos e roubos a veículos é de 287 mil automóveis, enquanto que apenas 28% deles são recuperados, ou seja, 120 mil veículos. O primeiro passo é acessar o www.quero Meu Carro de Volta, e a partir do momento que ela acessa, ela vai fazer a consulta, serviços, ela consegue verificar os veículos que já estão cadastrados pelas vítimas, ela consegue fazer a consulta pelos veículos que foram recuperados também, ela faz a pesquisa por tipo de veículo, é uma moto, é um carro, é uma caminhonete, ela consegue, inclusive, às vezes a vítima, antes mesmo de ter se cadastrado, pode acontecer de ela chegar lá e fazer a consulta da placa, e de repente algum outro internauta ter disponizado essa informação sobre aquele veículo, ela já até recuperar o veículo. Lembrando que é importante observar que o site é uma rede colaborativa, ele funciona mais ou menos como uma rede social, com a diferença que as pessoas não têm o processo de interação direta por questão de segurança, para evitar extorsão e possibilidades de práticas de crimes por meio do site. Mas é uma rede colaborativa, então as pessoas alimentam o site com informações e isso abre um canal muito interessante para as vítimas obterem as informações dos veículos recuperados. A ideia de se criar um jornal televisivo é justamente criar uma ferramenta a mais de propagação, tanto da divulgação do site, quanto a levar para as vítimas, levar para a sociedade, um outro meio que elas possam utilizar para falar, olha, eu tenho aqui essa ferramenta de informação dedicada a roubos e furtos de veículos. Acompanhe com o próprio Kleber Karpov o quadro Está no Pátio. Bom dia, Larissa. Bom dia, telespectador. O quadro Está no Pátio traz para você dois veículos ao final de cada bloco que foram recuperados pela polícia e estão no pátio de alguma delegacia ou de algum detran do país. O primeiro veículo é de Brasília, Distrito Federal, um Voyage 2003, na cor preta, com a placa JHN 6751. Foi recuperado no dia 10 de outubro de 2012. Outro veículo recuperado pela polícia é uma caminhonete Ford F1000, de Sorriso, no Mato Grosso, com a placa BRB0001. Se você é o proprietário ou conhece o dono desse veículo, acesse o site Quero Meu Carro de Volta para obter mais informações. Olha só, o problema não é você, sou eu. Você está terminando comigo? Você não vai chorar, né? Fica comigo! Você não vai chorar aqui, né? Meu carro novinho! Calma, a gente conversa lá fora. Ele vai babar. Peraí, onde é que você vai limpar essa mão? Apaixonado por carro, só usa nota gasolina original aditivada Ipiranga. Mais economia e performance. Experimente, Ipiranga. Apaixonados por carro, como todo brasileiro. No quadro Dicas de Segurança, veja o caso de sequestro relâmpago seguido de roubo de carro. O motorista Geraldo Malaquias teve a van escolar roubada. Caso que demonstra bem o drama de milhares de vítimas de roubos e furtos de veículos. Fui vítima de sequestro, levaram meu carro. Ligou um rapaz pedindo para vir fazer um frete para ele. E eu falei que dava para fazer. Porque era noite, né? Aí, daí, eles embarcaram dentro do carro e a gente fomos. Lá para a Asa Norte, para pegar o restante do pessoal. Aí, cheguei lá debaixo de um prédio, lá na 214 Norte. Aí, esperamos lá um pouquinho. Aí, o rapaz ligou para alguém. Aí, disse, não, vamos descer. Já estamos descendo, já estamos descendo. Aí, foi a hora que eu percebi alguma coisa, assim, e perguntei onde é que foi que eles arrumaram meu telefone. Aí, ele, não, foi lá na porta do condomínio mesmo. Eu falei, mas eu nunca fui naquele condomínio ali, moço. Aí, foi a hora que eles anunciaram o assalto. Um me pegou por trás, me deu um gogó. E o outro já vendou meu olho e o outro amarrou as minhas mãos. E disse, puxa arma, puxa arma, puxa arma. Aí, foi a hora que eu falei, não, não vou reagir, não. Você pode levar tudo aí. Me amarraram, né, e me deixaram lá perto de Unaí. Ana Paula de Oliveira traz ao vivo as dicas de um especialista. O especialista em segurança pública, Daniel Lórez, está conosco hoje. Nós gostaríamos que você começasse explicando quais são as precauções que o motorista deve tomar em relação ao sequestro relâmpago. Pois é, Ana Paula, você sabe que 70% do sequestro relâmpago aqui no DF são motivados para roubar o veículo da vítima. Então, a vítima, normalmente, ela é alcançada pelo criminoso no momento de entrar e sair do veículo. Então, seja rápido nesses momentos e, de maneira alguma, permaneça dentro do veículo, aguardando um familiar, um parente, porque você será um alvo fácil desses bandidos. Daniel, no caso do Geraldo Malaquias, que nós acabamos de assistir, qual seria a orientação que ele deveria ter seguido? Pois é, ele foi contratado por um serviço de transporte. É importante ele identificar quem é esse contratante, tentar descobrir quem é essa pessoa, através de telefones, contatos. É importante que algum familiar ou algum sócio dele nessa van saiba exatamente para onde ele vai, qual é o tempo de duração desse transporte. E ele pode muito bem monitorar todo esse trajeto através do seu telefone. O smartphone hoje permite alguns programas que identificam exatamente a rota seguida pelo usuário daquele telefone celular. Isso pode ser utilizado também no caso de transporte, como o do caso do Geraldo. Que dicas você daria para o motorista que está nos assistindo agora? Acima de tudo, nesse problema que nós temos de roubos e furtos de veículos, é muito importante você não permanecer dentro do veículo, você sair e entrar rapidamente, não aguardar pessoas dentro do veículo, porque você pode ser alvo do chamado sequestro relâmpago. No caso dos furtos, é sempre importante você estacionar o veículo em um local onde tem um mínimo de segurança, de preferência estacionamentos que se responsabilizam pelo seu veículo, que você tenha sistemas de proteção, de imobilização, de alarme para o seu veículo, porque sempre é uma dificuldade. Se o assaltante, se o criminoso que furta e rouba carro, se ele sabe que aquele veículo tem um dispositivo de segurança, com certeza ele vai buscar um outro veículo que é mais fácil de ser subtraído e não levará tanto tempo nessa empreita criminosa. Obrigada, Daniel, pela sua presença e pelas suas orientações. Estarei sempre às horas. Muito obrigado pela oportunidade, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. E agora voltamos com o Kleber Karpov, com mais veículos recuperados. É isso aí, Larissa. O Está no Pátio retorna com outros dois veículos recuperados pela polícia. O primeiro, de Brasília, Distrito Federal, um Fiat Palio, com a placa JFI 3880, recuperado em 1º de outubro de 2012. O outro veículo é de Uberaba, Minas Gerais, um Renault Clio, com a placa DBF 1962, na cor azul. Ele foi recuperado no dia 9 de outubro de 2012. E se você é o proprietário ou conhece o dono desse veículo, acesse o Quero Meu Carro de Volta para obter mais informações. Chegou a hora de você tomar uma grande decisão. Faça e SESP Promove. 23 cursos em 4 endereços. Laboratórios modernos e cursos com as melhores notas do MEC. Mais de mil bolsas, uma pode ser sua. Aproveite também o financiamento estudantil. Com ele, você estuda agora e paga depois. E quando o carro é roubado e fica o financiamento, o que fazer? Mãe e filho passaram pelo mesmo problema. Além de terem os carros levados por criminosos, ainda tiveram que arcar com as prestações em aberto. A funcionária pública, Solange Lopes, fala sobre esse drama. Solange, explica pra gente como é que foi o momento do assalto. Eu estava parada em frente a um condomínio na Ponte Alta Norte. Chegaram dois assaltantes em uma moto. E o carona colocou o revólver no meu rosto, exigiu que eu descesse, não gritasse e deixasse tudo que tinha dentro do carro. Eu desci e eles levaram o meu carro. Quais foram os problemas que você teve sem seu veículo? Bom, o meu carro foi recuperado 11 dias após o assalto. Eu só soube que ele tinha sido recuperado sete meses depois. Esse tempo todo ele ficou na porta da delegacia na cidade ocidental. Pra trabalhar, pra ir a médico, a minha vida social toda mudou pela falta do carro. Quando eu não conseguia um carro emprestado, eu fazia a pé ou de ônibus. Isso me causou muitos transtornos, muito aborrecimento. A gente não tem nenhum amparo legal pra não pagar as prestações. Então eu acredito que como todo mundo tem medo de ter o nome sujo, de ter o nome no SPC e tudo, a gente continua pagando. Eu não sei se isso é legal, se isso é o certo. Porque a gente perde um bem e continua pagando o parcelamento que já tem juros embutidos. O meu filho também teve um carro roubado. Ele foi roubado no plano piloto. Quitamos o carro e até hoje ele não recuperou o carro. Então, quer dizer, foi um dinheiro praticamente jogado fora. De acordo com dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, 56% dos veículos nacionais com até 15 anos de uso tem algum tipo de financiamento. E se a pessoa tem um carro financiado roubado, o que fazer? Nunca deve parar de pagar o financiamento. O financiamento é um contrato estabelecido entre o cliente, o credor e o banco. Então, ao ter o carro roubado, ela tem que continuar pagando o empréstimo porque foi um acordo, um compromisso que ela firmou em contrato com a instituição financeira. Então, ela nunca deve deixar de pagar. Quando você toma um empréstimo de financiamento de veículo, você deixa o veículo alienado à instituição financeira. Ou seja, aquela é a garantia real que o banco tem para o crédito que o banco passou para o cliente. Se o carro é roubado, o banco perdeu essa garantia real. Então, ele tem que apresentar uma nova garantia real para continuar com aquela linha de crédito, com aquele empréstimo nos parâmetros que foram estabelecidos inicialmente. Em não apresentando essa garantia real, aí ela tem que ir ao banco e buscar uma renegociação no sentido de encontrar uma nova linha de crédito para adequar esse financiamento. Ou seja, possivelmente com a taxa de juros mais alta, já que ela não vai ter uma garantia real para oferecer. Mas ela deve procurar o banco para tentar negociar. E o banco tem interesse, porque para o banco é melhor renegociar essa operação do que ir para a inadimplemento. Aqui ao meu lado está a advogada Isis Lânio de Oliveira, que participa do quadro Conheça Seus Direitos. Bom dia, Isis! Bom dia! Temos uma dúvida do nosso internauta, o Marcos de Vitória, que teve seu carro furtado no interior de um estacionamento privativo de um shopping. Nesse caso, ele tem direito ao ressarcimento? Em regra, sim. Porque há uma relação de consumo entre o cliente e o estabelecimento que proporciona o estacionamento. Então, se há algum dano, há direito ao ressarcimento sim. E se o estacionamento fosse gratuito, como seria? Ainda assim, há responsabilidade do estabelecimento, porque não deixa de existir a relação de consumo apenas por ser gratuito ou pago. Doutora, a pessoa percebendo que teve seu carro furtado, qual é o primeiro procedimento que ela deve fazer? Procurar a administração do shopping, procurar a polícia ou ir direto à delegacia? Isso é muito importante, porque a primeira coisa que se deve fazer é informar a administração do estabelecimento, para que eles saibam do fato ocorrido ali no interior. E, posteriormente, procurar a delegacia e informar as autoridades competentes, para que seja procedido ao boletim de ocorrência. Então, quando a pessoa paga para colocar o carro no estacionamento privado, ela não paga somente pela vaga, mas também pela segurança, é isso? Exatamente isso. É importante lembrar que o estacionamento, ainda que seja gratuito, aquele que oferece tem o dever de guarda e fiscalização, tanto pelos objetos, como pelas pessoas que ali transitam. Obrigada pela participação, doutora Isis. É com você, Clévia Karpov. Oi, Larissa. Eu trago agora os dois carros do último bloco dessa edição. O primeiro é de Guarapuava, no Paraná. Um caminhão Ford Cargo 2428, com a placa HDR6677. Ele foi recuperado no dia 26 de março de 2013. Outro veículo para fechar o bloco é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma moto Honda, com a placa OCK0179, que foi recuperado no dia 20 de agosto de 2012. E se você é o proprietário ou conhece os donos de um desses veículos, acesse o site Quero Meu Carro de Volta para obter mais informações. Até a próxima! Terminamos aqui a primeira edição do telejornal Quero Meu Carro de Volta. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quero Meu Carro de Volta. Transcrição e Legendas por Quero Meu Carro de Volta.